Questão 277 e ela diz assim, determina o coeficiente de a elevado a n mais 1 menos p vezes b elevado a p no produto de a elevado a k etc, etc, mais b elevado a k por a mais b para k igual a n. Então ele quer o coeficiente, é atrás de coeficiente que nós estamos indo, disso daqui, que é o coeficiente disso. Mas o que ele dá para a gente? O produto de a elevado a k, isso aqui tudo, desse desenvolvimento, por a mais b, onde k é igual a n. Então quem é o binômio desse desenvolvimento aqui? a elevado a k mais etc, etc, mais b elevado a k. O binômio disso aqui vai ser a mais b elevado a k. Ele determina o produto de a mais b elevado a k por a mais b. Resolvendo aqui esse produto, vamos ter a mais b elevado a k mais 1. E nós temos que k é igual a n, então só substituindo aqui vai ficar a mais b elevado a n mais 1. n mais 1. Então, aplicando isso daqui, na fórmula do termo geral, nós vamos ter o seguinte, vamos ter n mais 1 sobre p, que multiplica a elevado a n mais 1 menos p, tudo isso vezes b elevado a p, que era justamente onde nós queríamos chegar. Chegamos. Então, o que é o coeficiente disso aqui? O coeficiente disso aqui vai ser n mais 1 sobre p, que é a resposta. n mais 1 sobre p é o coeficiente. Até o próximo vídeo.